Nós, Defesa Civil do Grande, estamos em contato desde as três horas da manhã com a Defesa Civil do Estado, com o Sr. João, trocando ideias e planejamentos do evento climático que está ocorrendo aqui na Zona Sul do Estado, devido a essa precipitação desde as três horas da manhã, que choveu até agora, acho que foi de 35 milímetros de chuva no nosso município, no qual aconteceu vários danos, tanto dessa árvore que foi suprimida agora, num risco eminente, tanto que estava proeminente a pista de enrolamento, risco à vida e risco ao patrimônio. A gente já, de momento, já viemos direto para o local aqui, na Rua Senador Salgado Filho, tirar o risco dessa árvore, fazendo a supressão dela, que ela estava com risco de queda. E a Defesa Civil está desde as três horas da manhã em contato com todos os servidores que fazem parte dessa coordenadoria, estamos ajudando os municípios, o cidadão rio-grandino com lona, indo nas residências, vendo que estão necessitando agora nesse momento de angústia, de muita chuva e muitos alagamentos na cidade do Rio Grande, mas também venho fazer um alerta para a população para a gente cuidar mais das nossas ruas, não jogar em lixo perto dos bueiros. A gente fez muito, mas muito monitoramento agora com lixo jogado em local de descarte incorreto na nossa cidade. Isso prejudica o serviço da Secretaria de Zeladoria do nosso município, porque entope bueiros, valas, valetas, que não deixa a água escoar. E a Defesa Civil somos todos nós.